que que tu quer? quer mamar? quer mamar? quer mamar? que foda? quer mamar? quer mamar? tu tá muito bonita tu tá muito bonita quer mamá? vai lá no berço mamá vai Vamos lá no ver se não vai, vai. Vai. Não! Dorme. 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 E aí. Vai aqui pra mim, tá? Nego. Vai aqui pra mim, tá? Dá pra mim, dá pra mamá pra mim, tá? Dá? Dá pra mim. Não quer dar pra mim! Legenda por Sônia Ruberti